O que é um bote que eu almoço aqui? Passou outro mês. O cara seria muito bem. O cara não é cofrado de Deus. Ela amoreceu a banda para o governo para o governo e por ele... Não. O cara toca pro Caralho. E você não tem o cara... Você não tem ideia daquele homem. Quem quisesse passar pela estrada, você viu o chato... E a luz? Não apaga a luz não, meu Deus, deixa a luz Parabéns para você, nessa mata querida, muita felicidade, muito a luz de vida Amém. Derrama o Senhor, derrama o Senhor, derrama sobre ele o seu amor. E a gente o futuro vai cantar, vai depender, vai depender, vai depender se Marília vai querer. E a gente o futuro, a gente o futuro, tiveram dois dias e depois de separou. E passou o mês, passou o mês, e passou o mês e casaram outra vez. Passou o ano, passou o ano, passou o ano e casaram pelo todo. Passou o dia, passou o dia, passou o dia e casaram pela fria. Vale, chapares, ou vale, chapares, ou vale, chapares, ou vale, chapares, ou vale, chapares.